Quando você quer ajudar quem você ama parar de beber, a maior parte das pessoas não se dá conta de que a ajuda é diferente de acordo com o estágio da mudança da pessoa. A ajuda que você vai dar nesse momento não é a ajuda de parar de beber. É a ajuda de fazer essa pessoa querer parar de beber. De despertar o desejo nessa pessoa e até o comprometimento na mudança dela. E eu sei que isso pode parecer um pouco confuso, ou parece que não tem diferença, mas perceba comigo, parece um detalhe, mas não é. E aí, conforme vai evoluindo nos estágios da mudança, outras formas de ajudar podem começar a aparecer. Mas as coisas têm que ser feitas no seu lugar, no seu momento, de acordo com o estágio daquilo que está acontecendo em relação a esse interesse dessa pessoa em parar de beber. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasos, eu sou médico-psiquiatra, e no vídeo de hoje eu vou te falar de algo que costuma ser percebido como um obstáculo para quem quer fazer alguém que ama parar de beber. Que é a ideia de que essa pessoa não quer parar de beber. Às vezes você está vendo alguém que você ama, seja o seu filho, seja o seu marido, seu namorado, alguém que você se importa, e essa pessoa está bebendo de uma forma problemática e você já percebeu que isso não está legal. Mas essa pessoa parece que não quer parar. E aí eu vou te dizer uma coisa. Talvez algumas pessoas já tenham te dito, ou talvez você próprio já tenha pensado que na medida em que essa pessoa não quer parar de beber, não tem o que fazer para ajudá-la. Tem esse dito popular que as pessoas falam sobre, olha, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Como é que eu vou fazer, Vitor? Mas como é que eu vou fazer quem eu amo parar de beber se ele não quer parar de beber? E eu entendo você ter essa ideia. Provavelmente você pensa, só que isso não é um obstáculo. Isso não te impede de fazer quem você ama parar de beber. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar por que eu acredito que isso não te impede de fazer quem você ama parar de beber. E eu também vou te falar sobre como superar isso para fazer quem você ama parar de beber, mesmo se essa pessoa não quer parar de beber. Porque isso, inclusive, é uma das coisas mais importantes na jornada de fazer quem você ama parar de beber. Porque ao longo do tempo, até pelo jeito que a doença se manifesta, a doença do alcoolismo, a pessoa acaba não querendo muito parar de beber em alguns momentos. Pode ser que ela queira mais durante um tempo, depois quer menos no curso natural da doença. Então, você começando a entender que a doença tem disso, você já começa a entender sobre também, passa a ter oportunidade de entender sobre como fazer para mudar essa dinâmica, para que você possa, de fato, fazer quem você ama parar de beber. E o que pode ter acontecido para você pensar assim? Que talvez não dê para ajudar quem não quer ser ajudado, ou talvez não tenha como fazer essa pessoa parar de beber se ela não quiser, porque é possível que você já tenha tentado, de formas intuitivas, diversas abordagens que não funcionaram. Talvez você já tenha tentado aconselhar essa pessoa. Talvez você já tenha tentado mostrar para ele, de alguma forma, ou para ela, de alguma forma, que ela precisa parar de beber. E aí, a partir desse tipo de tentativas suas, bem intencionadas, essa pessoa não tenha respondido bem a isso. Essa pessoa talvez tenha agido de uma forma até mais resistente à ideia de parar de beber. Ou pode ter falado durante um dia, ou até evitado o assunto. E isso pode ter deixado você com muita decepção, com muito medo de se machucar de novo, de tentar, e se sentindo, às vezes, até impotente perante essa situação. E eu entendo que, quando você acha que não dá, você possa se sentir impotente. Só que a questão é que dá, é que é possível. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. E olha, a questão não é que ele não quer parar de beber. A questão, beleza, a questão não é que não tem como fazer quando ele não quer parar de beber. O que precisa acontecer é que, às vezes, quando você quer ajudar quem você ama parar de beber, a maior parte das pessoas não se dá conta de que a ajuda é diferente de acordo com o estágio da mudança da pessoa. Uma pessoa que não quer parar de beber, pensa só, a ajuda que você vai dar nesse momento não é a ajuda de parar de beber. É a ajuda de fazer essa pessoa querer parar de beber. de despertar o desejo nessa pessoa e até o comprometimento na mudança dela. E eu sei que isso pode parecer um pouco confuso, ou parece que não tem diferença, mas perceba comigo esse detalhe, parece um detalhe, mas não é. Fica comigo aqui, presta atenção. Se você tentar, já presumir que essa pessoa que você ama, precisa aprender, por exemplo, sobre como parar de beber, e ela não está interessada em parar de beber, a tendência é que ela se sinta controlada. A tendência é que essa pessoa se sinta sem liberdade. E a tendência que vai existir é que o instinto de liberdade passe a ficar muito grande e ela comece a querer defender a ideia de liberdade que ela tem e parar de pensar sobre os próprios motivos que ela tem para parar de beber. Tipo assim, olha, eu faço o que eu quiser da minha vida, mesmo que eu tome más decisões. Como diria aquela música do Frank Sinatra, se não me engano é Frank Sinatra, que diz, não importa o que eu fiz, I did it my way, eu fiz do meu jeito. Esse instinto que os seres humanos em geral têm, a mente humana tem um pouco disso, de querer fazer as coisas do seu jeito. Então, se você já pular para a segunda etapa, de, ó, vamos fazer, deixa eu ajudar essa pessoa, deixa eu dar uma dica para ele aqui, para ele parar de beber. Não. Esse primeiro momento é um momento de você criar interesse e gerar comprometimento. Vitor, mas como é que eu vou ajudar alguém que não quer parar de beber? Olha, justamente as pessoas que não querem parar de beber são as que mais precisam que alguém faça alguma coisa. Não estou dizendo que você é obrigado, tá? Você não tem obrigação disso. Mas se essa pessoa é importante para você, as chances são de que isso impacte a sua vida de uma forma difícil, né? Pode ser que te cause sofrimento isso. E você tem o que fazer a respeito para que essa pessoa queira parar de beber. E nessa medida você pode tomar atitudes para que ela possa queira começar a se interessar e se comprometer com a sobriedade. Isso é uma grande ajuda. E aí, conforme vai evoluindo nos estágios da mudança, outras formas de ajudar podem começar a aparecer. Mas as coisas têm que ser feitas no seu lugar, no seu momento, de acordo com o estágio daquilo que está acontecendo em relação a esse interesse dessa pessoa em parar de beber. E aí é o seguinte, eu não estou dizendo aqui para você, então perceba bem, tem pessoas que não entendem o que eu estou dizendo e elas pensam o seguinte, né? Não entendem isso, por não saber isso que eu estou começando a te explicar agora, elas pensam o seguinte, que simplesmente, por exemplo, jogar a bebida fora vai resolver. ameaçar que se a pessoa não vai se... Ou você para de beber ou nunca mais vou falar com você. Ou a pessoa pode começar a pensar em colocar algum tipo de comprimido, escondido, algum tipo de substância escondida. E aí começa a atropelar as coisas, colocar os pés pelas mãos, e isso acaba não mexendo com o interesse da pessoa em parar de beber, que é justamente a coisa mais importante de todas. porque fazer quem você ama parar de beber não é você colocar peso nas suas costas e ficar resolvendo tudo, é você agir estrategicamente para gerar interesse na mudança dessa pessoa. Então, assim, você precisa mudar o foco. Se a pessoa não quer parar de beber, o foco é diferente daquele foco que se tem com a pessoa que, vamos dizer assim, quer parar de beber, né? Quer parar de beber, mas não consegue, também muitas vezes tem a ver com não querer ainda parar de beber. Porque, perceba, são níveis de interesse que existem. Não é uma coisa assim, ah, o fulano quer parar de beber, o outro não quer. Não é assim, ou zero, ou cem, ou nada, ou tudo. Em geral, as pessoas estão em graus diferentes sobre não querer parar de beber, ou querer parar de beber. E quanto mais a pessoa está nesse grau aqui de não querer parar de beber, mais o foco precisa ser em gerar esse interesse. E se essa pessoa não quer parar de beber nesse momento, mesmo tendo prejuízos, o que está acontecendo? Eu vou tentar te explicar aqui um conceito complexo para você começar a entender isso. Eu vou tentar traduzir de uma forma mais didática. Você me avisa nos comentários se eu estou conseguindo deixar isso claro. Eu quero saber de você, se está ficando claro ou não. Até coloca para mim assim, se você está assistindo agora, coloca para mim aqui um emoji. Se está fazendo sentido para você, se está te dando um insight, a hora que eu falar alguma coisa que te dê um insight, que te dê uma ideia legal, coloca para mim um emoji de uma lâmpada. E se você está gostando muito desse conteúdo, coloca aqui para mim um emoji de um foguinho para eu saber, para eu conseguir ter um termômetro aqui da sua compreensão. Certo? Então, vou te dar um exemplo. Se essa pessoa não quer parar de beber, é porque de alguma forma existe algum equilíbrio. Pode parecer muito louco isso. Pode parecer muito estranho isso. Mas agora eu quero pedir para você olhar com um pouquinho mais de profundidade para as coisas. Se essa pessoa ainda não quer parar de beber, é porque existe ainda algum equilíbrio. Eu quero te explicar isso de uma forma mais didática. Imagina que o cérebro humano tem uma tendência a ir pelos caminhos que gastem menos energia. O nosso organismo é feito para preservar a energia para a gente continuar sobrevivendo. Certo? Só que é o seguinte, para que isso aconteça, a gente toma várias decisões automáticas e a gente tende a repetir coisas mesmo que sejam decisões ruins. E o que acontece? Quando a pessoa começa a beber muitas vezes, compulsivamente, até começa a beber de uma forma problemática, começa a ter muito foco no álcool, o álcool passa a tomar uma proporção muito grande na vida da pessoa, isso passa a ser uma coisa que fica muito... um costume muito arraigado, um costume muito forte na mente daquela pessoa. Então, é como se tivesse uma estrada com dois caminhos. Imagina uma estrada, uma bifurcação com dois caminhos. O caminho da sobriedade e o caminho do alcoolismo. E essa pessoa, todo o tempo, está correndo pelo caminho do alcoolismo. Pelo caminho do alcoolismo. Pelo caminho do alcoolismo. A tendência que tem é ela ir no automático para o caminho do alcoolismo. E aí, você pergunta, mas você não quer ir pelo outro caminho? Ela nem pensa muito nisso. Ela está indo pelo caminho do alcoolismo. Só que é o seguinte, a tendência do cérebro é buscar o caminho que está mais liso, o caminho que está menos esburacado, o caminho que está mais limpo, vamos dizer assim, o caminho mais familiar, é o caminho que está mais tranquilo, que tem um espaço maior, que a estrada está mais conhecida. a tendência é repetir aquele caminho. Deixa eu te dar um exemplo. Eu já vou te dar alguns exemplos mais práticos, tá? Mas primeiro eu quero que você entenda esse conceito. Não, é, vou te falar já um exemplo prático. Uma vez eu estava atendendo uma mãe, né? Eu não sei se você sabe, tem um vídeo que fala da minha história, como eu comecei a fazer isso. Eu trabalhava, tinha um consultório, eu trabalhava no hospital também. E aí, o que acontece? Eu estava atendendo uma mãe. E ela me diz o seguinte, que o filho dela estava muito deprimido. muito deprimido, ele tinha trancado a faculdade, ele já tinha em torno de 30 anos e morava com ela. E ela estava muito chateada. Poxa, Vitor, olha, eu estou muito chateado, meu filho, ele sabe, ele tem bebido o final de semana todo, ele bebe em torno de 24 latões de cerveja, às vezes mais, não trabalha. E aí, não queria parar de beber. Eu não sei se você sabe, mas quem tem depressão e bebe, não melhora a depressão. Piora, não consegue melhorar. Não adianta tratar alguém se ela não para de beber, porque a depressão não melhora bebendo. E aí, conversando com ela, ela me disse o seguinte, ó, Vitor, ele não quer parar de beber. E é muito triste, né? Ela estava se sentindo muito angustiada com isso. E, em toda angústia, ela não conseguia enxergar algumas coisas que eram muito importantes. E eu vou te mostrar, vou te contar essa história para você entender um pouco mais sobre esse equilíbrio. Ela não percebia na época. E por não perceber isso, ela ficava muito angustiada, gastando muita energia, muito dinheiro, muito tempo, inclusive, para tentar ajudar o filho dela. Mas ela não percebia alguns elementos fundamentais que estavam causando um desequilíbrio para o lado do alcoolismo. E que ela estava envolvida nisso sem saber. E o exemplo que eu vou te dar dela, que é um exemplo real, tá? É uma história real essa. Eu perguntei para ela, tá certo, então seu filho tem em torno de 30 anos, ele acabou de abandonar a faculdade que ele estava fazendo, e ele bebe 24 latões, 3, 4 vezes por semana, mais no final de semana, mas tem final de semana que começa na quinta. Poxa! E aí eu perguntei para ela, uma pergunta relativamente simples, mas que alguém que está de fora vê com mais simplicidade, mas quem está dentro, às vezes, não enxerga dessa forma. Eu perguntei para ela o seguinte, como é que ele tinha dinheiro para conseguir beber tanta cerveja? Porque cerveja não é exatamente 24, sei lá, 60, 70 latões de cerveja por semana, não é barato? Discutivelmente não é barato. Uma pessoa que não tem renda alguma, consumir isso todo final de semana, várias vezes por semana, algo não bate nessa conta, algo não bate nessa matemática. E aí ela me disse o seguinte, Vitor, sabe o que é? Eu não dou dinheiro para ele, não dou dinheiro para ele, eu dou o meu cartão para ele. E aí ele pega o meu cartão e ele passa o meu cartão. Então o que acontece? Ela não, acabava que o caminho de continuar bebendo tinha mais, tinha mais recurso para continuar bebendo. Era um pouco mais fácil de continuar bebendo. Mas por que, Vitor? Mas assim, se ela não desse dinheiro para ele, Vitor, isso que você está falando, Vitor, e eu sei, me perdoe por usar um exemplo que talvez você já tenha ouvido falar com outras palavras, mas é só para começar a te explicar isso, não é só isso que eu explico. Mas é o seguinte, se ela não desse dinheiro para ele mais, talvez ele desse outro jeito de arrumar dinheiro ou até cerveja. Vitor, isso não impediria ele de beber. É verdade, é verdade, mas a gente está falando aqui de um processo todo. parte desse processo, por exemplo, se ela não desse mais esse cartão para esse filho nessa circunstância para beber, isso mexeria com o equilíbrio, isso mexeria com as consequências, isso mexeria com a contingência. Quer dizer o quê? A expectativa, o esforço que ele teria que fazer para consumir álcool seria maior. já que o nosso cérebro não é programado para gastar energia à toa, tudo que custa mais esforço tende a gerar também mais resistência. É por isso que a academia está vazia e o consultório do cirurgião bariátrico está cheio. É por isso que lanchonete fast food está cheia e o lanchonete saudável não está tão cheio assim em geral. Porque tudo que é um pouco mais difícil a gente tende a ter mais resistência. O alcoolismo multiplica tudo isso muito mais. Então, o filho dela não queria parar de beber. Não queria. Mas conforme ela fosse mexendo nisso e ela começou a fazer, ela começou depois de várias consultas, a gente conversando e tal, ela começou a parar de dar o cartão para o filho dela. e claro que não foi fácil para ela, foi todo um processo de fazer isso, mas ela começou a mexer nesse equilíbrio. Sem necessariamente ficar argumentando com o filho, mas começou a criar dentro daquelas condições que estavam acontecendo no momento, a criar o ambiente menos favorável para o alcoolismo, para o álcool ser consumido. E isso vai mexendo, isso vai como se fosse esburacando. Lembra das duas estradas que eu te falei? Isso vai esburacando conforme vai tirando essa vantagem, essa facilitação do consumo de álcool, isso vai esburacando o caminho do alcoolismo. E esburacando esse caminho do alcoolismo torna ele mais complicado de ser atravessado. E a tendência é que o caminho oposto, que seria o caminho da sobriedade, fique um pouco mais atraente e vai começando a mexer nas contingências desse comportamento. Certo? Uau! E aí, eu sei, não é só dinheiro, não é só dinheiro que faz a diferença. não é só dinheiro que faz a diferença, não é só isso, mas eu quero que você comece a entender por aí. Essa ideia de, não quer parar de beber, existe algum equilíbrio. Eu sei, eu tenho alunas que o esposo paga a bebida e paga as contas da casa, mas eu estou trazendo um exemplo para você começar a entender. Começa a pegar a lógica da coisa. Pega esses exemplos que eu dou para entender a lógica da coisa. E o que começou a acontecer? Ele não queria ajuda e daí, quando ela começou a mudar isso, ela começou a mudar isso, ela começou a, vamos dizer assim, a não mais investir no álcool, isso começou a fazer ele, aos poucos, não querer mais beber. Porque a vida começou a complicar muito mais. É claro, que se você só, e a maioria das minhas alunas começaram assim, a maioria das minhas alunas começaram assim, por mais trágica, às vezes, que a situação é com o alcoolista, ainda pode existir, nesse caso, como eu estava te falando, nesse caso, é um pouco mais óbvio, é um pouco mais evidente o conforto que existia para ele continuar bebendo. Tem outros casos que não são tão óbvios assim, não é mesmo? Talvez a pessoa que você ama, você observe, poxa, Vitor, mas no meu caso não está tão óbvio, no meu caso acontece uma série de coisas ruins e ele ainda não quis parar de beber. Talvez você pense isso. Só que a maior parte das minhas alunas, quando começaram, o curso, o curso ACA, os familiares não queriam parar de beber, de jeito nenhum. E a maioria das vezes acontece assim, faz parte do alcoolismo. Ter esse momento, ter esse estágio, ter essa... Até pela natureza da doença, você vai ver que tem outros vídeos meus que eu explico isso em detalhes, a natureza da doença faz com que exista essa resistência a parar de beber. Se você entender que não querer parar de beber não é um impedimento, é só o primeiro degrau, isso faz ser possível você acelerar o processo de fazer quem você ama parar de beber. Para você ter uma ideia, eu tenho uma aluna, quando ela começou a fazer o curso ACA, a primeira coisa que o marido dela disse para ela, que ele descobriu que ela ia fazer esse curso, ela falou assim, olha só, você não vai aplicar isso em mim não, porque ele gostava muito de tomar vinho. E ele pagava o próprio vinho, era uma pessoa bem sucedida, só que ele vinha tendo apagões todo final de semana, fazia vários anos já, de tanto que ele vinha bebendo. e a primeira coisa que ele disse para ela foi, você não vai aplicar isso em mim. E ela me contou, você vai conhecer essa história na semana ACA, a Betânia, ela me contou que o marido dela depois de um mês, ela aplicando, independente dele falar isso, ela começou a aplicar as estratégias e ele parou de beber. E ela me contou que foi o primeiro Natal também, que eles passaram, o primeiro final de ano que eles passaram em sobriedade, já fazia um ano, já está fazendo um ano, mais de um ano que eles não bebem, que ele não bebe mais nada. E aí o que acontece? Ela começou a dar esse start, ele não se dava conta ainda, ele não queria parar de beber. Ele inclusive falou para ela, abertamente, explicitamente, eu não quero parar de beber. E ela foi aplicando aquilo que estava no controle dela e aplicando as estratégias certas. Isso começou a despertar interesse e compromisso nele em não beber mais. Certo? E aqui vem uma coisa importante. Eu sei, se você está começando aqui a me acompanhar, me avisa até, você que chegou agora e ainda não me falou, me avisa se você me acompanha há mais tempo ou se você está começando a me acompanhar agora. Coloca assim para mim, hashtag novato ou novata, se você está começando a me acompanhar agora, e coloca para mim, hashtag veterano ou veterana. Tem muita gente nova chegando, tem mais de 200 pessoas no YouTube, então calma aí, segura o seu coração. Você que está falando, não entendo onde você quer chegar, calma, segura o seu coração, você está começando a chegar agora, seja bem-vindo. Eu vou te explicar, é a primeira live que você está assistindo aqui, tem muita, muita gente nova aqui hoje, então olha só, e eu sei, eu já sei o que você está pensando, eu já sei o que metade das pessoas aqui estão pensando, a gente está com 300 pessoas ao vivo agora, 350 pessoas ao vivo agora nas três redes, e eu sei o que pelo menos 150 pessoas que estão me assistindo agora estão pensando. Vitor, então você está me dizendo que é para eu deixar o alcoolista se ferrar? Você está me dizendo que é para eu deixar ele viver a própria sorte? Então, porque se eu parar de ajudar ele, se eu parar de dar dinheiro para ele, se eu parar de ajudar ele de alguma forma, então é para ele se ferrar, deixar ele ao próprio destino? Não, em absoluto não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou dizendo. o que eu estou te dizendo é que se ele está bebendo, inclusive, mesmo que ele não quer parar de beber, eu sei que pode parecer estranho, mas ele está fragilizado, ele não está bem. Uma pessoa que está bem não faz isso. Uma pessoa que está bem ela não vai destruindo a vida dela e os relacionamentos dela e continua querendo beber. Você consegue entender isso? Que se uma pessoa está bem ela não faz isso. Não tem como, não faz sentido, é loucura se for imaginar. Essa pessoa não está bem, ela está fragilizada. Se você só dificultar a vida de uma pessoa que já está fragilizada, é como se você esburacasse os dois caminhos. O caminho da sobriedade e o caminho do alcoolismo. Então aí você se afasta e deixa a pessoa à própria sorte. O que vai acontecer? Você esburaca os dois caminhos. E quando os dois caminhos estão esburacados, o álcool prevalece. Quando os dois caminhos estão difíceis, tem um obstáculo, eu sei, o alcoolismo cria todo um ambiente estressante e a tendência que às vezes dá é largar a pessoa meio de lado, se afastar, porque ainda mais se você não sabe lidar com isso, isso se torna muito mais difícil. Só que se você esburacar os dois caminhos, deixar a pessoa à própria sorte, o que tende a acontecer? Tende a acontecer algo que se chama reação paradoxal. Calma aí que eu não quero complicar para você, mas eu quero ser técnico o suficiente para você entender o quanto isso é sério. E reação paradoxal significa o quê? Você já ouviu falar que a dor ensina? A dor ensina. Se a pessoa sofrer, ela vai aprender. Em parte, isso é verdade. Em algumas situações, isso é verdade. Mas no alcoolismo, isso tem que ser dosado da forma correta. Não é viva e deixe viver, no alcoolismo, é viva e deixe morrer. O fundo do poço não existe. O poço não tem fundo. Isso não existe. Agora, a ideia aqui é porque se a pessoa só tem consequências negativas, o que acontece? Ela tende a piorar mais. Por isso, reação paradoxal. Ela tende a piorar mais. Vitor, agora você está, você falou, beleza, vamos ver se eu consegui ser claro. Vamos voltar. Falei que existem dois caminhos, o caminho da sobriedade, o caminho do alcoolismo, que isso tem a ver com o processo de automatismo cerebral que está ligado ao nosso sistema de manutenção da vida. E aí, o que acontece? Existem esses dois caminhos e a pessoa precisa sim ter consequências negativas, ela precisa sim gerar interesse nela. Você precisa sim gerar interesse nessa pessoa também permitindo que ela tenha experiências desagradáveis, sim, mas isso não é simples desse jeito. Esses ditos populares que falam só isso, eles estão tirando o que tem de mais rico dos relacionamentos humanos, que é a capacidade de modificar o comportamento de alguém que você ama através de uma estratégia no seu relacionamento. E aí, o que acontece? O caminho do alcoolismo vence quando os dois caminhos estão muito ruins. Uma pessoa que é abandonada, por exemplo, que tem um problema de alcoolismo, a tendência é ela piorar. A tendência é ela piorar. Qualquer pessoa porque o alcoolismo é uma doença, e de novo, mais uma vez, eu não estou dizendo que você tem obrigação alguma de fazer isso. Por favor, me entenda bem. você é livre para decidir se quer ajudar ou não, ou até que ponto essa pessoa é importante para você. Agora, a gente está aqui para falar sobre essas estratégias para levar alguém que você ama parar de beber. E alguém pode me dizer o seguinte, alguém já pode ter sentido essa experiência, do tipo assim, Vitor, essa pessoa que eu amo já foi internada com pancreatite, foi internada com problema no fígado, já teve, nossa, perdeu a casa, e ela continua bebendo. E aí, talvez isso faça você pensar que essa pessoa não se importa. já caiu nessa. Às vezes, as pessoas entram nessa confusão de achar que a pessoa perdeu tudo e não parou de beber, então ele não se importa. Só que eu quero que você entenda uma coisa que talvez seja um pouco dura para você ouvir agora. E aí, eu peço uma licença para você, para você ir digerindo isso aos poucos, porque se você está me conhecendo agora, prazer te conhecer, eu não estou aqui para te agradar, de verdade. A minha ideia aqui não é passar a mão na cabeça nem do alcoolista, nem de ninguém. A minha ideia aqui é te trazer informações que possam te ajudar a você fazer quem você é uma parada de beber. Isso, para mim, é o mais importante. E às vezes, eu posso dizer algumas coisas que vão ser um pouco incômodas e talvez no começo você fique um pouco assim sem entender exatamente o que significa, talvez. Mas conforme você refletir sobre isso, isso vai te ajudar demais. Então, dito isso, olha lá, olha só. se essa pessoa que você ama ela continua bebendo, não interessa ela ter pancreatite, perdeu tudo, se ela continua querendo beber ou beber não fazendo, se ela não faz o necessário para parar de beber e qualquer pessoa é capaz, não é fácil, mas é possível, é porque de alguma forma ela está tendo mais incentivos para continuar bebendo do que para parar de beber. De novo, se essa pessoa que você ama continua bebendo, continua querendo beber ainda, é porque ela está recebendo mais incentivos para continuar bebendo do que para parar de beber. Porque o cérebro humano não toma atitudes à toa, ele tende a buscar o controle, o equilíbrio, lembra? Eu te falei, o menor esforço. Então, veja só, não é só pela dor que ele vai parar de beber, só a dor fica ruim, porque daí tira motivos para beber, mas também tira motivos para ficar sóbrio. Aí não rola, aí não rola, aí não rola, não tem como, não tem como, e não dá, por isso que tem tanta resistência, por isso que muitas vezes as pessoas, por entenderem isso errado, vão vivendo anos, 20, 30 anos, pela falta de algumas informações chaves que poderiam mudar toda essa história. Certo? Então, mesmo no caso que alguém já foi internado, mesmo no caso que alguém já teve problemas graves e não parou de beber, é possível mexer nesse equilíbrio que ele está vivendo hoje. É possível. E se ele segue bebendo é porque tem mais incentivos para continuar bebendo. Vitor, eu não enxergo. Beleza, tudo bem você ainda não enxergar. É um processo de aprendizado. Agora, se você começar a olhar, olha mais profundo. Se você olhar só para o raso, só para a superfície, você não vai enxergar. Você vai ter que olhar um pouco mais profundo. Refletir um pouco mais sobre o que pode estar por trás disso de uma forma um pouco mais profunda. Mas começa a perceber através dessa ideia de que se essa pessoa está bebendo, existe de alguma forma um equilíbrio. Ah, Vitor, mas no meu caso não, Vitor. No meu caso é porque ele gosta de beber. Bobagem. Bobagem. Todo mundo gosta de beber. Todo mundo que bebe gosta de beber. Todo mundo que parou de beber também gostava e gosta de beber. Gostar de beber não tem nada a ver com isso. Certo? Eu dei alguns exemplos, tá, Pri? Eu já dei alguns do dinheiro. A gente vai ter muitos exemplos, tá? Eu já dei alguns hoje. Não sei se você chegou agora. Quem chegou agora, aproveita as próximas também que eu estou dando exemplos juntos também. Ó, Vitor, beleza. eu entendi então que eu preciso começar a olhar e entender essa lógica desses incentivos. Eu comecei a tentar entender, vou começar a perceber a lógica, esses incentivos aí, que que faz a pessoa querer continuar bebendo. Beleza, vou começar a entender isso. Tá. Então agora, as pessoas quando começam a entender isso, elas pensam o seguinte. Eu vou, essa é muito, vê se você se identifica com essa. Então beleza, Vitor, agora que eu entendi, eu vou começar a falar pra ele, ó, vou começar a perceber, vou começar a falar pra ele sobre os, já que eu tenho que criar interesse nele pra parar de beber, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a tentar argumentar com ele sobre os motivos que existem pra ele parar de beber. Não dá. Não dá. Porque se você começar a entrar num debate, em argumentação, você tá tentando se comunicar com a parte errada do cérebro. Porque discutir sobre o alcoolismo não é uma coisa racional. A pessoa não bebe por um motivo racional. Ela bebe por um motivo muito mais emocional. Por um motivo muito mais das consequências. Não é só um debate pela razão que faz a pessoa se dar conta de que precisa parar de beber. Lembra no caso dessa mãe que eu te dei um caso óbvio? Eu sei que é óbvio esse caso. Ah, Vitor, mas é óbvio. Mas eu preciso começar a te explicar de algum lugar. Em um lugar que seja mais fácil pra você entender no começo. Claro que é mais complexo que isso. Mas, por exemplo, a mãe que tirou o cartão de crédito do filho, ela não precisa argumentar muito. Porque a retirada do cartão de crédito que ele usava pra comprar bebida é uma mensagem mais clara do que um compêndio, do que uma enciclopédia sobre os motivos pra eu parar de beber. Porque ela tá mexendo numa coisa muito mais forte do que o racional. Tá entendendo? Então, você começar pela Vitor, então beleza, eu vou começar a tentar falar pra ele sobre, vou listar pra ele os motivos. não. As pessoas odeiam, odeiam. Odeiam. Você odeia. Tenho certeza que você odeia. Eu também não gosto. A gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que ser maduro. Mas a gente... E é crescimento pra nós. Mas as pessoas odeiam ouvir que estão erradas. As pessoas odeiam ouvir que elas estão erradas. Por mais errado que a gente tá, se alguém chega apontando o dedo e dizendo que a gente tá errado, a tendência é a gente não escutar essa pessoa. Você, eu, a maior parte de nós somos assim. É um mecanismo de preservação da nossa vida. Então é o seguinte, um jeito errado seria você ir atrás de argumentar com essa pessoa. Ou você já presumir. Ou você já presumir. E essa é forte. Você presumir que essa pessoa enxerga os problemas que estão acontecendo da mesma forma que você. eu tenho uma aluna que falou esses dias, a gente conversou sobre isso na comunidade de alunos. Ela tava dizendo assim, Vitor, olha só, eu falei pro meu marido e ele tava bebendo e eu disse pra ele, ó, eu vi que você tá bebendo. O que você acha de você pedir ajuda pra alguém? Opa, calma. Você chegar e falar assim, ó, deixa eu ver se você quer pedir ajuda pra alguém. antes de você perguntar se a pessoa quer ajuda, é mais interessante você, por exemplo, perguntar a opinião dela sobre o que tá acontecendo. Porque daí, a tendência é que você enxergue como está o estágio da mudança dessa pessoa. Se você já presume que ela quer ajuda, você perdeu uma oportunidade de fazê-la refletir e você perdeu uma oportunidade também de entender como que ela tava achando aquilo. E ainda, se você não oferece, manda a pessoa procurar ajuda quando ela não quer ainda, a tendência é que ela se sinta controlada. E pense, perceba, eu sei que isso pode ser um pouco, parecer um pouco desafiador nesse momento. Ainda mais se você tá começando a entender isso. Mas calma, porque são pequenas mudanças feitas da forma certa que causam grandes resultados. O maior desafio, eu vou te dizer, não é nem aplicar. Aplicar é um desafio, é um processo, né? No curso ACA, as alunas passam por um processo de aprendizado, de treinamento, mas o desafio maior, de fato, é você compreender bem compreendido. Compreender bem direitinho. Aí, pra você fazer pequenos ajustes em coisas que talvez hoje não são claras pra você. Certo? Então, o jeito certo pra você criar esse interesse, começar a criar esse interesse, e é sobre isso que eu falo, todas as lives que eu faço são levadas pra esse caminho, te ajudar a entender esse caminho e avançar nesse caminho. Cada live foca em um pedaço. É o seguinte, é você entender o que é que tá deixando essa pessoa nesse equilíbrio. O que que tá acontecendo? Vitor, mas o meu caso é diferente. Beleza, mas não interessa. A diferença existe, mas o equilíbrio é o mesmo. Não importa. É um ser humano? É um ser humano? Então, sim. Ele tem um cérebro? Tem? Tem? Não tem como. Todos os seres humanos têm um cérebro. Então, ele segue certas leis da natureza, do funcionamento cerebral. Existe algum equilíbrio? E é ele que precisa ser compreendido. Boa pergunta, Michele. Traumas da infância podem contribuir um pouco, mas eles não são o que mantém o alcoolismo funcionando. O alcoolismo é uma entidade independente de traumas da infância. Por mais que eles possam acontecer. Esse equilíbrio pra você procurar, pra você entender o que que tá causando esse equilíbrio que faz ele pender pro alcoolismo, você vai procurar ele no dia a dia. Hoje, amanhã, sem olhar pro passado. Agora. Tem momento pra olhar pro passado, mas não é agora, nesse primeiro momento. Tá? Não é nesse primeiro momento. O primeiro momento é olhar pro dia a dia. O que acontece quando acorda? O que acontece quando vai dormir? O que acontece quando vocês conversam? O que acontece em relação ao dinheiro? O que acontece em relação aos objetivos de vida que essa pessoa tem ou não tem? É o dia a dia. hoje. Isso é bom porque o presente a gente consegue mexer. Os traumas da infância podem ter alguma relação indireta. Mas não é o que impede, não. Não é o que trava em geral. Certo? Então, você precisa entender a zona de equilíbrio através... Não? Lembra que eu te falei? Através do ponto de vista do outro. Esse é o desafio, hein? Esse é o desafio que você tem, mas que te dá um poder que talvez você não tenha experimentado ainda. que é entender esse equilíbrio pelo ponto de vista do outro. Porque do seu ponto de vista, eu sei, tá? Que do seu ponto de vista pode parecer óbvio. E aí você vai ter que se abrir para olhar. Essa pessoa não quer parar de beber. Ela acha que não precisa de ajuda. Ela acha que está tudo bem continuar assim. Ela evita conversas. Ela sai para beber com... Faça chuva, faça sol. Existe algum equilíbrio que está fazendo isso ser desse jeito. que está criando esse tipo de comportamento, que está favorecendo que esse comportamento aconteça. E aí para você ajudar alguém nessa circunstância, você vai entendendo esse equilíbrio e através do seu relacionamento você pode articular mudanças estratégicas do jeito que você lida com essa pessoa, do jeito que você conversa com essa pessoa. Certo? E isso vai gerando um impacto. Um impacto produtivo de mudança que faz o quê? Que gera interesse no outro. Que gera compromisso no outro em parar de beber. Então, portanto, você não precisa esperar essa pessoa aceitar ajuda. Quem mais precisa de ajuda é quem não aceita ajuda. Quem mais precisa de ajuda é quem não nem enxerga ainda que tem esse problema. E o alcoolismo ele é feito disso. Na maior parte das vezes a pessoa demora para enxergar sozinha. Certo? Isso não significa que alguém seja culpado. Tá? Não significa. Boa pergunta, Nilce. Não significa que alguém seja culpado. E eu sempre falo a seguinte frase. Ninguém é culpado, né? Nenhum alcoolista é culpado. Por quê? Eu duvido que alguém deseja ter a doença do alcoolismo. Eu nunca ouvi falar de alguém que deseja ter a doença do alcoolismo. Ah, eu estou feliz tendo a doença do alcoolismo. Ninguém. Então, não é culpa de ninguém. é uma doença que existe. E uma coisa que eu sempre repito que você não é o problema. Você não é o problema. Você ter a possibilidade de fazer quem você ama parar de beber através do seu relacionamento não faz de você culpado ou culpada de tudo o que acontece. É diferente de ser responsável. Eu acredito que como adulto e você como uma pessoa adulta também você é responsável pelo que você faz ou deixa de fazer. Você não é obrigado a fazer nada. Mas você é obrigado a colher a consequência do que você faz. como qualquer outro. Entende? E eu digo o seguinte você não é o problema mas você pode ser parte da solução. Certo? Então, Vitamins e aí? Como é que eu posso começar a fazer? Primeira vez que eu estou vendo isso eu vou te dizer o seguinte uma dica que eu te daria é você começar a pegar a observar começar a tentar olhar com outros olhos. Sabe quando você olha um quadro ou uma foto muito de perto tende a não enxergar direito o que está aparecendo ali, né? Então eu vou te dar uma dica que pode te ajudar a olhar as coisas um pouco mais de longe com um pouco mais de perspectiva. É legal você pegar eu gosto de pegar um caderno mesmo, tá? Até tem um caderno que se você me ver no 707 você vai ver que eu sempre anoto. Eu gosto de ter um caderno porque eu gosto de anotar coisas que eu enxergo nas pessoas coisas que eu enxergo até para aprender mais sobre cada pessoa que eu converso eu estou ali ligado na minha cabeça para entender ela. e aí eu quero que você também tenha o costume ou experimente pelo menos uma vez pegar um caderno e começar a tentar você esse é um papel para você mesmo começar a anotar aquilo que você acha que pode estar equilibrando tipo assim prós e contras não faça isso mentalmente porque a nossa cabeça enrola a nossa cabeça engana a nossa cabeça distorce coloca no papel para você mesmo tentar entender o que é que pode estar acontecendo que está fazendo essa pessoa desejar ainda querer beber ou ainda não querer parar de beber o suficiente para você começar a observar um pouco mais para o fundo um pouco mais alguns pontos cegos que são muito comuns e ponto cego por natureza é algo que você não enxerga ainda por isso você precisa estar aberto para observar isso e colocar no papel te ajuda a dar perspectiva no curso ACA inclusive a gente tem bastante exercício de colocar no papel para poder olhar porque isso faz muita diferença faz diferença te dar perspectiva para você entender melhor porque você entendendo esse equilíbrio você pode começar a mexer nele dia após dia e o legal que é o seguinte você começa a entender e começa a imaginar você não precisa saber de primeira você pode começar a imaginar ah eu acho que eu dou dinheiro para ele isso não é legal um exemplo aleatório que eu dei isso é uma hipótese essa hipótese precisa ser testada porque não é o que a gente acha que é o certo a gente faz planos a gente organiza a gente compreende para fazer testes intervenções o que vai dizer se deu certo é o resultado porque para mim nada é mais importante do que o resultado e na minha cabeça o resultado é essa pessoa que você ama comprometida em ficar sem beber essa pessoa que você ama interessada e comprometida em ficar sem beber essa pessoa fazendo a parte dela para não beber esse é o resultado e é isso que você precisa olhar se eu não cheguei lá é porque alguma coisa no meu caminho está faltando e aí quando você começa a abrir a cabeça para entender dessa forma nada te para nada te limita e você consegue fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si mesmo que ele não queira mesmo que ele goste de bebida mesmo que more longe mesmo que seja independente mesmo que ele pague a própria bebida vai ter lives sobre cada tema eu sei eu sei o que passa na cabeça de você que está chegando eu estou fazendo isso há anos então a gente vai falar de tudo isso nas lives de aquecimento e na semana ACA vai ter várias lives sobre vários temas gostou da live de hoje? me conta aqui nos comentários se você gostou me avisa aqui se você gostou se você curtiu essa live de hoje essa é a segunda live de aquecimento da semana amor contra o alcoolismo essa é a segunda live eu estou muito feliz nerd nunca teve tanta gente assim ao vivo olha que coisa legal a gente está com olha aqui 370 pessoas ao vivo que legal gente que bacana parabéns para vocês que bacana e é o seguinte nós vamos ter live quem está chegando Vitor eu estou confuso ainda Vitor eu não entendi ainda Vitor tudo isso é muito novo Vitor eu ainda não estou entendendo calma Vitor olha só eu quero te dizer uma coisa se você chegar na primeira e já entender de cara eu estou errando alguma coisa também porque ou eu vou ser muito simples e daí esse é um conteúdo para você você precisa mais tempo você precisa assistir mais lives entendeu para você começar a entender mais tem gente que abriu os olhos que gostou mas se você não entendeu tranquilo começa começa a acompanhar começa a ver mais vídeos por isso que eu estou fazendo esse aquecimento para que quando chegar a semana amor contra o alcoolismo que vai do dia 17 ao dia 23 de maio você vai ter acesso às três aulas gratuitas e o que acontece lá você vai ter acesso a essas aulas você vai ter acesso a uma comunidade para você fazer perguntas para mim sobre as aulas e lá vai ser uma semana intensiva e durante essa semana você vai precisar aproveitar essas aulas por isso até que eu estou fazendo esse aquecimento por isso até que eu estou fazendo essa maratona de lives para você começar a entender mais para você começar a pegar essa lógica para você começar a ter resultado também na sua vida para você conseguir fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si faz um favor para mim aqui para você também me ajuda com isso para mais pessoas verem tira um print aqui dessa live tira um print e me marca nos seus stories convida mais pessoas para que amanhã a gente seja maior ainda para que amanhã essa comunidade é que eu falo que nós somos 1% hashtag somos 1% somos parte da solução para que a gente possa alimentar cada vez mais essa comunidade que não se vitimiza e que vive o amor contra o alcoolismo e que luta pelos seus objetivos e que faz o que é necessário para chegar lá certo? então é isso aí uma boa noite para todos eu vou ficando por aqui até a próxima tchau tchau tchau